DJ Moe In the mix E pra se viver Brasil Se não for pela vergonha Que seja por nossos filhos Pra que a história sobreviva Pra que haja justiça na terra E nas consciências E que tudo se renda ao pleno facinho Da manhã Da manhã Deixa eu voltar Tenho pleno Olha lá A agulha É isso, gente Para trabalhar Ttheis Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.